É aí, festividades juninas também lembram os fogos de artifício, né? Algumas pessoas adoram, fazem questão, consideram indispensáveis para dar mais colorido, para dar uma dinâmica maior à festa. Outras pessoas não gostam, mas o fato é que eles são sempre utilizados, os fogos de artifício. Mas é preciso que você tenha alguns cuidados para que esse momento de lazer relacionado aos fogos de artifício não virem um momento triste e difícil que vá trazer consequências para você. Deixa eu falar com a repórter Indira Gomes, ela fez uma reportagem sobre esse tema. Indira, boa tarde novamente para você. Isso, Tiago, boa tarde mais uma vez a você. Ninguém fica indiferente ao fascínio dos fogos de artifício, mas junto com esse espetáculo vem também um certo perigo. E a gente fez uma matéria, como você se referiu, para falar sobre as dicas, os cuidados e as recomendações dos especialistas sobre os fogos de artifício. Vamos conferir. Não há quem resista ao encanto do céu iluminado. A beleza e a brincadeira fazem parte das festas juninas. Sem bomba ou estalinho, não é São João de verdade. O que eu comprei, tia, foi abelhinha, duas abelhinhas e dois peão. Nesse período, todo o Arraial tem uma banca de fogos. Os comerciantes são obrigados a esclarecer o comprador sobre as formas de uso e as especificações de cada produto, mas a fiscalização ainda é muito tímida. Os fogos têm classificações de acordo com a quantidade de pólvora e o perigo que representam. Os produtos infantis são fogos de pequeno estampido, como os traques ou só de efeitos visuais, como as estrelinhas. A linha indoor pode ser usada em ambientes fechados e não produz fumaça. São as chuvas de papel picado ou velas de aniversário. Na classe seguinte, são os fogos que só podem ser vendidos para maiores de 18 anos. Tem no máximo 6 gramas de pólvora, como as girândulas. E a linha profissional é subdividida entre fogos de pequeno impacto e os produtos para shows pirotécnicos. Esses são os produtos mais vendidos. O foguete de cores e o foguete de 12 tiros. Eles têm as instruções aqui e as recomendações de segurança na embalagem. E quando é um produto de primeira linha, ele vem também com essa base e ainda um sinal de alerta no próprio foguete, recomendando que nunca seja soltado um foguete com a mão ou usando, por exemplo, um extensor como um cano ou cabo de vassoura. O ideal é que essa base seja colocada no local aberto, longe de construções, edificações, escolas e da rede elétrica, esteja apoiada com pedras ou tijolos, o foguete seja instalado então, e aí a pessoa acende o foguete e esse pavio tem um tempo de espera para que ela se distancie e esteja um pouco mais longe quando o rojão estourar. O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos desse espetáculo. A gente precisa estar muito atento com relação a essa condição porque o que a gente visualiza são pessoas por vezes disponibilizando inclusive para crianças artefatos que seriam exclusivamente para adultos maiores de 18 anos, pessoas que são maiores de 18 anos e que estão fazendo uso também sem observar normas mínimas de segurança para evitar que esse rojão venha a causar um acidente com você, com terceiros, de uma maneira geral. Em shows pirotécnicos comuns, em eventos de grandes bandas e festas populares, como o Réveillon, é necessária a contratação de um profissional habilitado. Marcelo é o único blaster no Piauí. Em quase 20 anos de atividades, já fez queima de fogos em mais de 50 municípios. Em uma das apresentações, o espetáculo durou 18 minutos. A qualidade dos fogos e do serviço garante que tanto brilho fique só nas boas lembranças. A gente tem a responsabilidade de escolher o local da queima de fogos, ver a direção do vento, que influencia onde vai explodir as bombas, para que tenha uma festa com total segurança. Não adianta você estar colocando material de qualquer jeito para, geralmente, causar um acidente e, em vez de se tornar uma festa bonita, ser uma tragédia. Bom, e além dos fogos de artifício, a gente tem outros riscos também, outras situações que acabam provocando queimaduras nesse período das festas juninas. As comidas, que são sempre muito quentes e muito preparadas, às vezes, em locais com muita gente também. E, ainda, as fogueiras, que, por tradição, são armadas em alguns arraiás. E, para conversar sobre todos esses problemas, todas essas situações, a gente conversa, a partir de agora, com a Dra. Clara Leal, que é diretora do Hospital de Urgências de Teresina. Dra. Clara, em junho do ano passado, em relação ao mês de maio, houve um aumento de 243% no número de pacientes atendidos com queimaduras. Quais são as situações mais comuns? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, isso já é um histórico do hospital. Todo mês de junho, a gente duplica o número de atendimentos de pacientes queimados, né? E o que é mais comum é a gente ter crianças que se queimaram por conta da fogueira ou das fogueiras e crianças que se queimaram com substâncias quentes. Até porque, fazendo parte desse cardápio típico, tem muitos mingaus, muitos cremes. O que a gente aproveita é para alertar a população que precisa redobrar a atenção em relação às crianças, porque elas não têm noção do perigo. Então, elas vão estar muito próximas, elas vão querer chegar muito próximas, né? E a outra questão é, se acontecer a queimadura, precisa de atendimento médico-hospitalar. É claro que tem vários níveis de queimadura, dependendo da profundidade em que o tecido, em que a pele foi atingida, mas, de um modo geral, precisa ser atendida no ambiente hospitalar. Então, em casa, não deve ser colocado nenhuma substância. Muitas vezes, se coloca alguma pomada, se coloca o creme dental, qualquer outra substância, não é recomendado. Da mesma forma, a gente aproveita para orientar que não deve procurar diretamente o HUT. É claro que o HUT é o único hospital no Estado que possui uma unidade específica para tratamento de queimados. Mas, o primeiro atendimento deve ser na unidade de saúde mais próxima, na UPA mais próxima. Havendo necessidade, é que esse hospital, essa UPA, vai encaminhar para o HUT. Tá certo. Muito obrigada, doutora Clara. Para a Leal, a gente faz esse alerta aí, para que as festas juninas tragam e deixem sempre boas recordações, né, Tiago? Todo mundo precisa tomar cuidado e, com queimaduras, imediatamente procurar atendimento médico. Tiago. Obrigada, Indira Gomes. Pelas informações, todo cuidado é pouco. Divirta-se, mas com cautela e, acima de tudo, com segurança. Dança.